Esse é o jogo da imitação E eu quero ver quem é que vai ganhar Preste atenção nessa canção Uma galinha você vai ter que imitar Uma galinha, uma galinha Uma galinha você vai ter que imitar Uma galinha, uma galinha Uma galinha você vai ter que imitar Esse é o jogo da imitação E eu quero ver quem é que vai ganhar Preste atenção nessa canção Um coelho você vai ter que imitar Um coelho, um coelho Um coelho você vai ter que imitar Um coelho, um coelho Um coelho você vai ter que imitar Esse é o janto da imitação Eu quero ver quem é que vai ganhar Preste atenção nessa canção Um avião você vai ter que imitar Um avião, um avião, um avião, você vai ter que imitar Ganhou?